Olá pessoal, aqui Márcio Alexandre mais uma vez e neste vídeo eu quero fazer um pedido a vocês. No último mês, mês e meio, eu tenho ido atrás de patrocínio, mas sem muito sucesso. As empresas até acham interessante o projeto da Volta a Mundo de Bike, que é a Expedição Hermes, que eu idealizei. Só que para este momento, praticamente as empresas como um todo estão sem condições de patrocinar. E aí eu não posso ficar parado, né? A viagem não vai ser tanto dinheiro assim e eu preciso do mínimo do equipamento, ou pelo menos um dinheiro para comprar equipamento, incluindo aqui a passagem aérea, para eu começar. E tem uma frase que me toca muito, que diz o seguinte, ou a gente acha um caminho ou a gente abre um. Ou a gente acha um caminho ou a gente abre um. Então a questão é o seguinte, pensar no plano B, no plano C, ter a flexibilidade, pensar em alternativas, mesmo com pouco dinheiro, ter a criatividade ao máximo para achar soluções. Então veio a ideia de fazer uma rifa, na verdade duas rifas, para que você, a coletividade, seja você ciclista ou não ciclista, gente que gosta de reality shows, vídeos pela internet ou não, mas que você que está conhecendo ou que já conhece a Expedição Hermes, possa ajudar a Expedição a começar o quanto antes. O equipamento que eu preciso, vocês estão vendo aí no vídeo, é muito pouco. E assim, o dinheiro que eu preciso basicamente é 6.500 reais para conseguir esse equipamento. Entre eles, uma bike usada e acessórios, que eu estou prevendo uma média de 1.500 reais, uma mountain bike. Alforges, mais ou menos 500 reais. Passagem para Lisboa com o seguro viagem, porque a nossa viagem vai começar em Lisboa, dá em torno de 2.353 reais, só a passagem aérea e o seguro viagem, que é obrigatório para entrar na União Europeia, 328 reais. Matéria de campo, dá mais ou menos 1.020 reais. E finalmente, custos só do primeiro mês, em torno de 800 reais, um pouco mais de 200 euros. Então, é pouco dinheiro e com essas duas rifas e mais algumas outras coisinhas que eu estou fazendo, é possível chegar a essa meta dos 6.500 reais para conseguir esse equipamento. Então, eu peço que você coopere comprando os pontos dessa rifa, que eu vou dizer daqui a pouco como é a rifa, do que é. E ajude a Expedição Hermes a começar o quanto antes. Então, temos duas rifas de dois cursos de coaching. O que é o coaching? O coaching é uma metodologia que é usada em muitas empresas, principalmente nas médias e grandes empresas, e muitos profissionais liberais, que ajuda a gente a estabelecer e realizar objetivos. Trabalhe-se com metas, seja a nível pessoal, seja a nível profissional, empresarial. E é muito bom, pessoal. Eu já fiz alguns cursos de coaching, eu já fiz o processo de coaching também com um dos profissionais, que eu vou dizer daqui a pouco, que está ajudando bastante, o Ramon Pessoa, e ajuda bastante a alavancar a nossa carreira e também os negócios, ou a vida como um todo, se for o life coaching. Então, temos dois cursos de coaching. Um, presencial, que é o coaching 2.0, focando mais profissionais liberais e empresários também. E dois, o Gerando Resultados, que é um curso online. Então, o curso coaching 2.0, que é presencial aqui em Fortaleza, começando no dia 30 de agosto, são 10 encontros, duas vezes por semana. Ele está no valor de R$ 2.497. E para essa rifa, que é a rifa 1, temos 100 pontos, cada ponto custando apenas R$ 35. A rifa 2 é para o curso online chamado Gerando Resultados. Este curso são quatro modos, com cinco aulas cada. Online você começa na hora que quiser, no valor de R$ 597. E temos 200 pontos disponibilizados para a rifa deste segundo curso. E que está no valor, cada ponto, de R$ 20. Quem ministra esses dois cursos de coaching é um grande profissional dessa área, chamado Ramon Pessoa. Um cara que realmente se garante. Na última palestra dele, que foi agora em maio, ele encheu um auditório com 500 pessoas. Trabalha tanto a parte de empresas, profissionais liberais, Life Coach, que é o coach para a vida mesmo. E ele cedeu esses dois cursos dele, da empresa dele, R7 Coach, para fazer uma rifa. Ele é um grande amigo e também o coach dele, com ele, tem me ajudado bastante a direcionar as metas e objetivos em relação à viagem. Então, você pode adquirir esses pontos pela internet, no link que você está vendo aí, expediçãohermes.com.br barra rifas. E alguns pontos eu estou vendendo presencialmente nos grupos, como o Pedal Amigo, no Segunda da Bike, Quinta da Bike, para que você possa ajudar a expedição a começar. O sorteio desses dois cursos vai ser no dia 25 de agosto, na sede da R7 Coach, do Ramon Pessoa, em transmissão ao vivo, pelo canal da Expedição Hermes, que vai ser gravado e também disponibilizado no nosso canal. E se você mora em outro estado e quer ajudar a Expedição Hermes, você pode adquirir os pontos da Rifa 2, que é do curso online, gerando resultados. Cada ponto é apenas R$ 20,00. Então, pessoal, temos agora uma mensagem do Ramon Pessoa, este grande profissional de coaching, para você que quer contribuir com a Expedição Hermes. Olá, gente! Aqui é o Ramon Pessoa, Master Coach e diretor aqui da R7 Coach. Estou aqui hoje para te convidar a você a comprar, a colocar um, dois, três, dez pontos na Rifa aqui do meu grande coach, professor Márcio Alexandre. Eu disponibilizei para ele, para um sorteio, a Rifa do meu melhor treinamento aqui, que é o Coaching 2.0. É um coach voltado para executivos, profissionais liberais, pessoas que querem ascensão na sua carreira e na sua vida profissional. São dez encontros em cinco semanas, onde através de ferramentas práticas do coaching, eu vou direcionar pessoas a terem resultados fantásticos. Já estou na turma 28, estou indo para a turma 29, e eu convido você a pontuar nessa Rifa e a fazer parte dessa comunidade maravilhosa que ajuda as pessoas a realizar os seus sonhos. E outra Rifa também é do meu curso online, para você que está fora do estado. Para você que mora fora, eu fiz uma mentoria online, que é o Gerando Resultados 2.0, que é um treinamento de 20 vídeos, que eu vou te motivar, te conduzir, a aplicar as mais poderosas ferramentas da mentoria e do coach. Então, gente, vamos lá, cheguem junto, comprem três, quatro, cinco RIFAs, dez pontos na Rifa, e vamos lá, vamos construir um mundo melhor, hein? Bora para cima! É isso, pessoal. Eu peço que você, que está em Fortaleza ou que está em outro estado, adquira o máximo de pontos que você puder. Um, dois, três. Agora em julho, quem sabe também no começo de agosto, já que o sorteio é solo no dia 25 de agosto, e ajude a Expedição Hermes a começar o quanto antes. Para você conhecer o mundo através da Expedição Hermes, através da nossa websérie, que vai ser o reality show de Aventura e Superação, com vídeos semanais, talvez vá ser três vídeos por semana, quatro vídeos por semana. Enfim, ajude a Expedição a começar o quanto antes. Adquira os pontos através de mim presencialmente, nos grupos como Pedal Amigo, Segunda da Bike, Quinta da Bike, e também online. É isso, pessoal. Compartilhe este vídeo com o máximo de pessoas possível. Um forte abraço e obrigado por toda a energia positiva que vocês têm enviado para este projeto. Tchau! Tchau!